Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso de número 24. Mateus, capítulo 6, verso de número 24, que diz, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Obrigado Jesus por essa noite, nós estamos na tua presença, nós precisamos hoje de graça. De autoridade, de poder, de unção, para transmitir a tua palavra. Fala conosco hoje, abre o nosso entendimento e cumpra o teu propósito com esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, diga amém. Gente, eu quero falar sobre o tema, dízimos, ofertas e dinheiro. Dízimos, oferta e dinheiro. Há de fato muita dúvida e muita discussão em cima do assunto, dízimo, oferta e dinheiro. E aí, eu acho que é meio complicado a gente ficar querendo discutir demais uma coisa e outra. Cada um vai ter um argumento, por que que alguém acredita na dicotomia e outro na tricotomia. Por que que um acredita que nós vamos passar pela grande tribulação e outros acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação. E se você ouvir a linha de um idioma, você vai acabar vendo que existem bons argumentos para todas essas linhas teológicas, doutrinárias, inclusive, para a questão do dinheiro, para a questão do dízimo, da oferta. Então, eu vou falar para você hoje, o que que eu acredito e o que que eu pratico. Essa é a minha experiência de vida. E, tenho certeza absoluta, irmãos, por conhecer os pastores de vocês, que vocês são uma igreja bíblica. Eu tenho ficado um pouquinho assustado com muitos ensinamentos, muitas pregações que são feitas e que não são bíblicas. E que são ensinadas como sendo uma verdade absoluta de Deus. E eu acho que você, para ter muita saúde espiritual, você precisa aprender a discernir o que é alguém achar uma coisa e o que é a Bíblia diz. Então, olha pastor, eu acho isso, ok. Você acha isso? Eu não acho. E aí, você fica com o seu achismo? Eu fico com o meu. Mas, quando a Bíblia fala sobre um assunto, aí, se nós somos crentes de verdade, se nós temos de fato um compromisso com Deus, se nascemos de novo, a gente sabe que a Bíblia é o que para nós, gente? A Bíblia é a palavra de Deus. Nosso livro de regra, fé e prática. Acima de qualquer outra coisa. A Bíblia, para o verdadeiro cristão, está acima da Constituição, das leis do Brasil. A lei brasileira permite divórcio em dezenas de situações. A Bíblia não. Então, quem teve um encontro com Deus, quem nasceu de novo, sabe que para nós, a Bíblia é a palavra de Deus e nós seguimos a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero falar em cima desse tema hoje de dízimos, ofertas e dinheiro é, a primeira coisa é, guarda o teu coração. Nós acabamos de ler um texto que diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente vai ou dar certo com um ou com o outro, agradar um a outro, e aí a Bíblia faz questão de dizer quem são os dois senhores. A Bíblia diz, vocês não podem servir a Deus e ao diabo. Amém? Não. A Bíblia diz, não podeis servir a Deus e ao? Dinheiro. Dinheiro. Olha que interessante. Porque, com exceção de alguém que esteja com problema, ou até alguém que esteja... É muito raro, ou então a pessoa é doida. Se eu perguntar assim, alguém aqui está em dúvida se quer Deus ou o diabo? Não. Alguém aqui está em dúvida se quer o céu ou o inferno? Não. Ninguém está em dúvida se quer Deus ou o diabo. Mas quando a gente entra, irmãos, na questão dinheiro, aí o negócio já começa a mudar. Porque a gente vê muita gente que de boca, claro, diz imediatamente Deus, mas quando a gente vai ver as pessoas sem perceber ou percebendo, estão permitindo que o dinheiro ocupe um lugar no coração delas maior do que o de Deus. Então, eu sempre uso essa frase e sempre vou repeti-la. O maior concorrente de Deus no coração do homem foi, é e sempre será o dinheiro. O diabo não concorre com Deus no nosso coração. Ninguém está em dúvida se quer Deus ou Satanás. Mas quando fala de dinheiro, a gente tem esse problema. Então, primeira coisa muito, 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 muito importante que você tem que entender é, estão disputando o seu coração, Deus e o diabo. Jesus falou, gente, vocês têm que decidir quem que vocês vão servir. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir ao dinheiro. Que, em outras palavras, também tem a tradução de mamon, que é o Deus do consumismo, Deus do dinheiro. E só para você ter ideia como esse demônio é forte, eu oro por isso constantemente. Porque isso não é uma coisa que você vence num dia, numa semana. É uma coisa que a gente tem que vencer pelo resto da vida. Essa disputa vai estar em nossa alma e coração pelo resto da vida. Eu oro constantemente, Jesus, guarda o meu coração. Me livra do poder e da influência de mamon. Porque senão a gente, sem perceber, começa a fazer as coisas por dinheiro. Correr atrás do dinheiro. Fazer o que a Bíblia diz para a gente não fazer. Quem está preocupado demais com o dinheiro. Então a gente tem que estar guardando o coração o tempo inteiro. Guarda o meu coração, Senhor. Eu não quero que o dinheiro ocupe o lugar que não é dele. Não permita que o dinheiro que mamon entre no seu coração. E a gente viva lá, 1 Timóteo 6,10. Que muitos dessa cobiça de correr atrás do dinheiro. De colocar o dinheiro num lugar que não é dele. Desviaram-se da fé, negaram a fé e se destruíram. Então, a primeira coisa importante nessa palavra de hoje é. Guarda o teu coração. Quem entendeu, diga amém. Aí a gente já entra na segunda parte. Que tem a ver com a primeira. Se eu quero guardar o meu coração da ganância. Guardar o meu coração de ser escravo. Consciente ou inconsciente do dinheiro. Eu preciso então me tornar o que, pastor? Um dizimista. Eu tenho que me tornar um dizimista. E a maioria das pessoas que não dizima. É porque não guardou o coração. De alguma forma, o dinheiro ocupou um lugar no coração dessa pessoa que não deveria ter ocupado. Então, eu repito. Graças a Deus, 80%, pelo menos do auditório, vem acompanhando a gente domingo e segunda. Sabe que a gente não vem tratando o assunto, diz, me oferta o tempo inteiro. Mas agora, nessa parte final, até porque no primeiro dia eu falei para vocês o que? Razões da falta de dinheiro. Má administração, falta de contentamento e falta de fidelidade, obediência, enfim. E agora, a gente entra, seja dizimista. Por que ser dizimista? Vamos ver alguns textos aqui. Vamos ver o que a Bíblia fala. Para você não ficar pensando que sou eu. Até porque eu não sou nem pastor aqui. O seu dizimismo nem me alcança. Gênesis capítulo 14, verso 18 em diante, que diz assim. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, lá em Gênesis 14, de 18 a 20, a gente vê que a entrega do dízimo era um costume antes da lei. Quem aqui já foi atrás de ouvir pessoas que dizem que não é para dizimar, vai ouvir a maioria dessas pessoas que falam contra o dízimo, que para mim, todos eles que eu já ouvi até hoje, a vida deles, o que eles vivem, eu não quero para mim, eu não quero. A vida deles, o jeito deles, a família deles, não é referência para mim, mas, a maioria deles vai dizer para você que o dízimo é coisa da lei. E nós estamos vendo aqui a Bíblia mostrando para você que antes da lei, já era costume se entregar o dízimo. Isso é um fato. Não é possível que tenha alguém que vai ler isso e vai dizer que isso aqui aconteceu depois da lei. Porque isso aqui está em uma tradução errada, não tem como. Então, a primeira coisa, era costume antes da lei. Vamos lá para Malaquias 3, de 7 a 12, já depois da lei. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês conhecem o texto com exalteado, já vão ler, que é Bíblia. Vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu vou voltar para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como que a gente vai voltar para o Senhor? Pode um homem roubar a Deus? Qual é a resposta aí, gente? Pode um homem roubar a Deus? Não. Não. A resposta é claro que é não. Pode um homem roubar a Deus? Não. Aí Deus responde a resposta do não. Contudo, mesmo não tendo como me roubar, contudo, vocês estão me roubando. Estão fazendo o impossível. Como? Aí eles perguntam, como é que te roubamos? Tem como roubar a Deus? E ele responde, quando vocês não entregam os dízimos e as ofertas. Pode continuar. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, não está desimando e ofertando. Traga um dízimo ao depósito do tempo para que haja alimento em minha casa. Então, a primeira coisa aqui, dá um propósito para o dízimo. Primeiro, o lugar de entregar dízimo é na igreja. Olha aqui para mim, crente. Não se entrega dízimo para o Silas Malafaia. Nem para mim, Ministério Família de Sucesso. Você não pode dar o seu dízimo no meu ministério. Não pode, nem Norvalho.com, nem na Joyce Maia. E sei lá quem que você ouve, segue, talvez até a oferte aí das redes sociais. A Bíblia deixa muito claro que o dízimo tem que ser entregue aonde? Na casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa. Está escrito. Aí diz assim, E ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não vos abri as janelas dos céus, mas com portas e derramar sobre vós bênçãos que não terão onde guardá-la. Ou bênçãos sem medida. E pedirei que pragas devorem suas colheitas. As vindeiras nos campos não perderão o seu fruto. É a promessa dos senhores dos exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho certeza que eu estou falando com gente inteligente aqui. Irmão, olha pra mim, presta atenção. Pessoal da Assembleia de Deus. Quem aqui já foi na Assembleia de Deus um dia? Pronto. Qual é a doutrina da Assembleia de Deus sobre salvação? Se você pecar, o Espírito Santo sai e você vai, se você morrer naquele momento, sai do inferno. Essa é a doutrina da Assembleia de Deus. Eu sou batista. Você sabe da doutrina batista? Eu não vou argumentar aqui isso agora, que não é o assunto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu acredito nisso. Mas olha aqui pra mim. Eu vivo como se eu fosse da Assembleia de Deus. Porque vai que a Assembleia de Deus está certa. Você é inteligente? Sim ou não? Sim. Deixa eu te falar. O batista tem toda uma doutrina, uma explicação para o salvamento que não se perde. Mas, meu irmão, será que tem alguma possibilidade de eu ter percebido alguma coisa, uma vírgula, e eu estar errado, porque o Assembleia de Deus está certo? Tem? Sim ou não? Sim. Então, meu filho, eu vou me garantir. Eu vou ficar do lado de cá. E se diz, eu falei com uma mulher que era... Se dizia, é não acreditar em Deus. Olha, eu não acredito em Deus. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se você não acreditar em Deus, tudo bem. Mas, se você morrer e eu morrer, acabou. Se os católicos estiverem certo, nós usamos purgatório. Não sei quanto tempo você vai ficar, eu vou ficar pouco tempo. Se os espiritos estiverem certo, vou reencarnar, eu vou ficar do lado de cá. Porque do lado de cá, tudo que falam a gente está garantindo. Mas, se a gente estiver certo, você vai para o inferno, não é isso? Você está entendendo, irmão? Então, tem gente falando para você que dizem que não é de Deus, que não é para entregar o dízimo? Tem, pastor. Ele pode estar certo? Eu tenho certeza que não. Mas, pode ser que esteja. Agora, se eu estiver errado. E, se eu estiver errado, a pessoa está debaixo de maldição. A pessoa está arriscando não entrar no reino dos céus. Você acha que eu vou colocar a minha salvação, a bênção da minha vida, da minha família em risco? De jeito nenhum. Então, eu quero te dizer uma coisa. Primeiro, eu sou dizimista por convicção. Eu sou dizimista por experiência. Porque diziam há mais de 25 anos. E eu sou dizimista por inteligência. Porque jamais eu vou perder em dar dinheiro para Deus. Porque, se eu for fiel, Ele vai me abençoar. Quem entendeu, diga amém. Então, seja dizimista por quê? Porque era um costume antes da lei. Seja dizimista por quê? Porque eu não vou correr o risco de ficar debaixo de maldição, se eu posso ter certeza da bênção. Vamos ver outra coisa para poder quebrar esses argumentos que tem da audição. Mateus 23, 23. Ai de vocês, quem está falando é Jesus. Mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês dão o dízimo na hortelã, do endro, do cominho. Mas vocês, fariseus, têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Você sabe o que é mais importante que o dízimo e a oferta, fariseu? É mais importante a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ai Jesus termina dizendo assim, vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Qual é aquelas? Então será que está escrito que Jesus falou para a gente dar o dízimo? Hã? Porque ele chega para um grupo e diz assim, gente, isso não é o mais importante. Quem estava no primeiro dia, eu falei do quê? Da maldição, do problema, do erro, do exagero, da teologia, da prosperidade. Valorizando mais o dízimo, a oferta, o dinheiro. Eles eram tão rigorosos que se eles ganhassem uma coisinha, tiravam o dízimo de tão radicais. Jesus falou, não é isso o mais importante. Vocês deveriam praticar o que eu estou falando para vocês. Aí ele diz assim, mas não deixem de dar o dízimo. Então eu estou te mostrando que eu devo ser decimista porque é antes da lei. Porque eu não devo correr o risco de estar debaixo de maldição. E por que Jesus, quando fala de dízimo, diz para continuar dando. Queridos, a obra de Deus tem que acontecer. Um dia, o Brasil não tinha o mínimo conhecimento de Jesus. Homens lá dos Estados Unidos deixaram suas casas, deixaram seu conforto. Vieram para o Brasil, para Belém, onde começou. E eles vieram enviados por igrejas que recebiam dízimos e ofertas. Os dízimos e as ofertas, irmãos, são a maneira que Deus estabeleceu como a casa de Deus vai avançar. Como o reino vai acontecer. Deus não deixou a nossa escolha. Tem gente que não dizem na oferta. O que essa pessoa pensa? Que Deus deixou ela estabelecer o quanto que ela vai dar? Não, ele estabeleceu já. Ele estabeleceu. Olha, eu quero que você entregue o seu dízimo e a sua oferta para que haja mantimento. Para que o reino avance. O dízimo é proteção e fruto. E vai trazer fruto da sua colheita. Então, quando eu sou dizimista, eu consigo a proteção e eu afasto a maldição e eu atraio a bênção de Deus. É isso que a Bíblia diz. É isso que eu pratico. É isso que eu vivo. Quando eu não era pastor, novo convertido. É isso que eu ensino para os meus filhos. Todos os meus filhos são dizimistas e ofertantes. Porque entenderam o princípio. Porque eu creio no princípio. Gente, eu acho incrível que eu conheço gente que não é crente. Que entendeu o princípio do dízimo e é dizimista fiel. Porque sabe que existe uma bênção ao ser fiel, ao dizimar e ao ofertar. Quem entendeu, diga amém. Então, eu preciso ser, primeiro, guardar o meu coração. Quando eu guardo o meu coração e o dinheiro não é a coisa mais importante para mim. Eu entro no segundo estágio que é o quê? De ser dissimista. E o que é dízimo, gente? Dízimo é 10% de toda a minha renda. Porque a palavra já significa isso. Dízimo é 10% de toda a minha renda. Eu tenho um salário? Eu tenho um ganho mensal? Eu tenho. Recebi meu salário? 10% não é meu. 10% não é para mim. 10% eu tenho que pegar, separar e entregar. E essa decisão e essa atitude vai atrair a bênção de Deus para a minha vida. Lembrando, inclusive na área financeira. Não só na área financeira. Tem gente que é dissimista e ofertante que não precisa de dinheiro. Mas a bênção vai alcançar você em outras áreas que você precisa. Porque Deus veio, Deus olha o nosso coração. Amém, gente? Terceiro. Ofertas. Não ofertar também é ruim. É incrível como eu ainda ouço de muita gente que Deus pede de nós só 10%. Não é verdade. A Bíblia no texto que a gente acabou de ler de Malaquias diz, vocês me roubam dos dízimos e nas ofertas. Agora, o dízimo tem valor estabelecido. A oferta não tem. A oferta Deus deixou livre. A oferta é segundo aquilo que tem no seu coração, segundo a sua generosidade. Então, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 9, verso 6. O que a Bíblia fala sobre oferta? Segunda de Coríntios, capítulo 9, verso 6, fala sobre oferta. O que a gente tem que saber sobre oferta? Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá vagamente. Gente, deixa o texto aí, por favor. Eu acho interessante nesse texto. A impressão que eu tenho é que falta uma parte. Ó, você comporda comigo que podia estar escrito assim. Aquele que não planta, não colhe. Vírgula. Aí ia falar, quem planta pouco, colhe. Ou, e quem planta muito, colhe muito. Agora, uma vez eu me perguntei. Por que que nesse texto, não fala de quem não planta? Porque na mente de Deus, irmãos, não passa a possibilidade de alguém não plantar. Não passa na cabeça de Deus que alguém não vá plantar. O que ele tem visto, o que ele acredita é, vai ter gente que vai plantar pouco, E vai ter gente que vai plantar muito. Por isso que eu entendo, eu entendo que o tizimô tem a ver com proteção. E a oferta tem a ver com rompimento. A oferta tem a ver com prosperidade. Eu podia te dar vários textos, várias histórias. Você vai ver o Elias, na hora que ele derrama água no chão, e era o que tinha mais precioso. Você vai ver Salomão fazendo mil ofertas de sacrifício. Deus aparecendo para ele, perguntando, o que você quer que eu faça? Você vai ver a viúva sacrificando a última comida que ela ia comer junto com o filho. E depois disso, não faltando a farinha nem o azeite. Você vai ver pessoas que fizeram ofertas de amor, ofertas de sacrifício, desatando algo sobrenatural. A oferta faz isso. Mas aí, para que isso aconteça, irmão, eu preciso entender o princípio e acreditar no princípio. Então, muitos anos, eu como um bom batista, fui desivisto e ofertante assim. Muitos anos na minha vida. Mil reais. Eu pegava cem de dízimo e dez de oferta. Finalmente. Todo mês. Todo mês. Todo mês. Nunca falhava. Eu comecei a andar com algumas pessoas que começaram a me dizer... Gente que, na minha cabeça, primeiro, porque eu sou um cara prático, administrativo e batista. E aí, vem o maluco lá e dá o carro dele com as férias que ele foi. O cara viajou de férias com o esposo e os meninos. Eu já passou. Foi lá para, diz que Salvador, me aparece um cara me pedindo a buscar em um aeroporto de avião. O cara foi de carro e botou de avião. O que foi? Então, estava lá, Deus mandou eu dar o carro. Eu falei, Deus mandou você dar o seu carro. Você só tem um carro? Com três filhos? Você está louco, meu irmão? Aí, eu vi esse cara ganhar uma casa. Mas, eu falei, não, a coincidência. Aí, um outro doido pegou e falou para mim assim, rapaz, eu ganhei um relógio. Eu vou usar esse relógio uns 15 dias e vou dar. E não é esse que eu quero. Eu olhei o relógio e falei, quanto é que esse relógio bate? Falei, uns dois mil. Gente, eu vendia na hora o relógio. Nunca que eu ia dar um relógio. Eu ia vender o relógio. E aí, eu vi esse cara dar esse relógio. E depois, ele apareceu um outro relógio. Ó, ganhei outro. E esse aí? Ah, esse aqui vai uns quatro mil. Falei, irmão, esse cara deu relógio. Eu vou te falar, uns oito anos. Uns oito anos, esse cara ganhava e dava, ganhava e dava. Um dia, ele chegou lá e falou, Ricardo, agora eu ganhei o relógio dos meus sonhos. Qual que é? Um bulouva de 10 mil reais. Eu falei, rapaz, eu mesmo vou arrancar o seu braço. Mas eu comecei a ver esses caras que semeavam, que ousavam na semente. E eu comecei a ver que o negócio funcionava. E um dia eu fui num culto e um pastor pregou sobre finanças. Fez um desafio, uma oferta, não sei o que ele falou. E ele disse assim, você algum dia já deu uma oferta na casa dos três dígitos? E eu falei, eu nunca na minha vida tenho uma oferta. Então, você me diz pra ele esse valor. E o cara falou, você tem que entrar num novo momento. E essas coisas meio malucas. Mas aquilo falou comigo aquele dia. Mesmo eu sinto quem eu sou. E eu peguei e falei, Deus, eu não tenho dinheiro pra dar aqui mil reais, não. Mas eu tenho como dar acima de duzentos. Então, eu vou dar acima de duzentos, mas eu vou dar. E eu dei. Irmãos, eu comecei a experimentar um novo momento. E eu comecei a ver que o negócio funcionava. Eu fui aumentando minha oferta, aumentando minha oferta, aumentando minha oferta. E eu fui vendo que quanto mais você oferta, sacrifica. E eu dei um carro, eu dei uma moto, eu dei outra moto, eu dei outro carro. Esses dias agora, um cara ia comprar um carro. Eu troquei. Falei, não, me dá o seu. Acho que era de oito mil. Pega o meu de dezesseis. Estou precisando de um milagre. E eu fui fazendo trocas e ofertando. E eu descobri que nesse caminho aqui, se cumpre o que está escrito. Quem planta pouco, vai colher. Claro que vai. Plantou, vai colher. Mas plantou pouco, vai colher? Quem planta muito, vai colher? Muito. Mas, não existe um valor estabelecido. Isso aqui é com você. Aqui sim, Deus pegou e falou, ó, dez por cento você tem que entregar. A oferta agora vai de acordo com a sua generosidade. Capacidade de acreditar no que Deus pode fazer. Capacidade de acreditar na promessa. Capacidade de pensar mais no celestial do que no terreno. Não ser dominado como amor. Irmão, agora nessa fase que o Jesus está passando, eu que tenho esse compromisso de no mínimo 25% e tenho dado já há alguns anos mais de 30%, eu pensei em recuar muitas vezes. Falei, Deus, nunca o Senhor me pediu isso. Isso não é, isso não está na Bíblia. Eu vou dar 20, eu vou dar 18. É uma coisa boa, é valendo o que todo mundo dá. Mas nem um mês eu cedi, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho experimentado que quem planta, colhe. Quem planta muito, colhe muito. Olha para essa pessoa, ele veio lá para a pergunta dela, ela fala assim, o que você está plantando? Você vai colher. Eu sei que tem gente que fica feliz com essa palavra, tem gente que é desesperada. Eu não sei qual é a sua reação de ouvir, tipo, amém, glória a Deus, é isso aí, vai acontecer. Mas, irmão, tudo que a gente planta, a gente, inclusive na área financeira, você está plantando, você vai colher. O segredo é a que é fé, é ativar a fé, fazer a certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte, a gente quer primeiro receber, para depois dar. Então, é assim que funciona. Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou te dar. Não, não. Primeiro você semeia, para depois você colher. Você planta, para depois você colher. Você semeia, para depois você colher. Então, eu preciso ofertar, o valor é com você. E aí, guardo o meu coração, entrego o meu dízimo e eu oferto. Eu tenho meus propósitos. Eu oferto na África, eu oferto em ministérios que eu respeito. Homens, com sonhos que eu admiro, que eu quero para a minha vida, eu semeio. Um desses homens que eu planto todo mês, em Ragon, que inclusive até já aposentou, quem está assumindo agora é o Daniel Colenda, mas o Ministério de Evangelismo dele, para mim, é sensacional. É um lugar que eu semeio todo mês. Eu semeio em outros ministérios, semeio em ação social, semeio em missões, semeio em pessoas próximas de mim. E além do dízimo, além da oferta, eu estou o tempo inteiro plantando. Eu estava agora na Europa. O pastor entrou numa igreja nova, num desafio, nunca tinha visto na minha vida. Primeira vez que eu estou pregando lá, mas na hora que ele foi me dar a oferta, eu falei, eu vou comemorar meus 25 anos de casado, que eu faço agora em outubro, 25 anos de casado, com a graça de Deus, lá na Itália, na Toscana, com a minha mulher. Fica feliz com o meu irmão. Aleluia, estou querendo até que vai ter um bailação, vou gerar um menino lá, que é uma minha esposa ligada. Vai, vem, já me cabia. Você me arrepende falar essa brincadeira. Ó, eu precisando de euro, irmão, estou precisando de euro, para tirar essa lua de mel lá de 25 anos de casado, agora em outubro. Mas o pastor mudou de um lugar que cabia sempre poucas pessoas, para um lugar de 700, estava num desafio violento. O camarada que fez a ponte entre mim e o pastor foi que me contou isso, o pastor não falou nada. E aí eu cheguei lá, irmãos, preguei o sábado, preguei o domingo, fiquei com ele no ministério dele, ele me entregou a oferta, eu falei, pastor, eu senti do meu coração, quero acelerar de volta a sua vida, na igreja, né, na igreja. Ele falou, não, ele não aceitou de jeito nenhum, jogou a oferta para mim, saiu de perto. Quando a gente foi embora para o aeroporto, eu falei, pastor, eu sei que você está nessa fase, eu vou contar aqui, você vai ter a chance de me abençoar, mas deixa eu te falar uma coisa, dessa vez, não faz isso não, eu quero semear aqui. Porque, irmão, eu sei que quem planta, colhe. Quem planta, colhe. E quem não planta, não colhe. E quem planta muito, colhe muito. E se nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus, então a gente tem que provar que acredita. Se acredita, acredita, então prova que você acredita. Faz alguma coisa para mostrar que você acredita. Deus, eu acredito que está escrito aqui, que isso aqui é a Tua Palavra, então está aqui, ó. 1 Coríntios 9, 6, diz, quem planta muito, colhe muito. Estou plantando. Provérbios diz, ao que dá liberalmente, serve-se acrescentado, mais e mais. Essa é a promessa, eu recebo e te abençoo no nome de Jesus. Amém? Quarta coisa, pouquíssimo falado, eu acho que eu só vou falar desse assunto na minha vida aqui, fora ter falado na minha igreja. E os pastores nem sonham que eu ia falar disso. Eu nem adzei a ninguém que eu ia pregar. Mas eu tenho uma coisa aqui que também é muito falada, hoje em dia. Quarta coisa, salário de pastor. Vamos ver o que a Bíblia fala? 1 Coríntios 9, 7 a 14. Quem serve como soldado à própria custa? Qual é a resposta ali? Ninguém. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ninguém. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Ninguém. Continua. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não abordasse o boi quando ele estiver demolhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? O apóstolo está falando. Não é certamente por nossa causa que ele diz sim. Isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. se entre vocês semeamos, se entre vocês semeamos coisas espirituais, ele está perguntando para a igreja, na época e vale para hoje, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo a algum evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo, alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar, participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou. Ou, vamos lá? Quem ordenou? Senhor! Quem ordenou gente? Senhor! Deus, o Senhor ordenou. Aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, palavra do Senhor. Lembrou não é da época? Aqueles que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Isso é Novo Testamento, isso é Paulo falando, isso não tem mudança no grego, no hebraico, nem no inglês, nem no francês. Isso é claro na Bíblia. É claro que se você for falar, ou pensar em alguém que não entende. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem Jesus, quem não nasceu de novo, está escrito já na Bíblia. Tudo que a gente faz parece, o que a Bíblia diz? Que o que a gente faz para quem não tem Deus é o quê? Loucura. Loucura. Mas a Bíblia é a Palavra de Deus e está escrito. Os que pregam o evangelho, vivam do evangelho. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Os pastores sabem disso. Irmão, lembra que eu falei ontem que a gente tem que ter coragem de assumir o que a gente é bom e o que a gente é ruim? Lembra? Eu sou bom para vender. Pensando em um cara que quando eu era vendedor, eu vi gente comprar e perguntar depois, para que comprei isso? Eu não era tirador de pedido. Tem muito tirador de pedido. Eu era vendedor. Eu fazia sem comprar. Eu um dia, com 15 anos de idade, peguei 4 títulos de clube e falei assim, hoje eu vou vender esses 4 títulos à vista e eu vou entregar esse dinheiro todinho para o meu pastor comprar o carro que estava faltando a metade que eu sabia. Eu era o pastor de jovens na igreja, foi quem tinha ligado para Jesus. Eu falei, Deus, você vai me abençoar hoje. Eu vou vender esses 4 títulos à vista, tem que ser à vista. E eu vou dar tudo minha comissão para ele comprar a metade do carro que ele tinha a metade, só a metade. Eu saí, vendi os 4 títulos à vista e cheguei. Então eu queria aceitar, porque eu tinha 15 anos de idade. Ele disse, eu não posso, mas eu não posso, eu não posso, eu que comprei, eu que vendi, eu que trabalhei. Aí fui falar com minha mãe, minha mãe não, é o dinheiro dele e tal. E ficou assim, e eu semeei na vida dele, honrando a vida do meu pastor. Deixa eu te falar uma coisa, eu podia, irmão, se, claro, eu fui chamado do ministério. Se eu me meter com isso, Deus me trava, já tive essa experiência. Mas se Deus me abençoasse para eu ser empreendedor, empresário, eu estava rico, irmão. Estava rico, a minha cabeça não para de pensar em coisa para ganhar dinheiro. Eu tenho que dizer, para, 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 para. Sabe o que acontece? Um dia eu estava num culto, um profeta veio com o dedo e botou na minha cara, ele cuspia na minha cara, assim. Ele falava, sabe quando fala cuspindo? Ai de ti, se voltares atrás, ai de ti, se não pregares a minha palavra, ai de ti, se te envolveres com as coisas desse mundo. E aí depois disso eu me metia a querer ganhar dinheiro com coisa de crente. Tudo o negócio que eu entrei, irmão, quebrou. Pensa no Jonas. Sou eu. Deus não deixa eu ganhar dinheiro com nada. Já me proporam sociedade para eu não fazer nada. Nada. Entra, pastor, só com o seu nome para abençoar. A gente não tem ideia, se eu entrar, quebra. O povo do marketing do dinheiro me procura direto. Me dá só o seu nome e fala. Posso? Você tem empresa aqui? Me testa, me testa. Pastor, eu tenho uma empresa que ganha um milhão de maturamento por dia. Eu quero que o senhor ia aqui para não fazer nada, só ganhar um milhão. Me põe para você ver. Primeiro que eu não vou entrar. Segundo, se eu entrar, acabou o seu nariz. Então, eu não posso. Não estou dizendo que você é para o meu pastor. Não estou dizendo. Uma coisa é comigo. Por quê? Por causa disso. Porque eu sei, eu posso do negócio. Por isso que eu oro todo dia. Jesus guarda o meu coração do barulho. Então, você precisa entender isso aqui, ó. Viva do Evangelho. Vamos ver o que mais. João 13, 29. João 13, 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensavam que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa ou que desse aos pobres. Jesus tinha uma entrada financeira no ministério dele, que exigia que tivesse o quê? Um tesoureiro. Pô, vocês acham que Jesus fazia o que ele estava fazendo aqui? Só pescando peixe, arrancando um elo da boca dele. Hã? Não, olha ali, ó. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, no ministério de Jesus, irmão. Existia um discípulo que cuidava do dinheiro. Quantas pessoas na época devem ter olhado e dizem, olha lá, ó, bandido. Arrancando dinheiro do povo, levantando oferta, falando de Jesus. Olha lá. Pode passar. Vamos para o Lucas 8, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Hã? Deu problema? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as ruas novas do Reino de Deus. Os doze estavam com Ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído os sete demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Jesus, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Jesus ia curando as mulheres, expulsando os demônios. E as mulheres iam fazendo o quê, irmão, durante o trabalho de Jesus? Dando... O quê, gente? Fala, fala, fala. Dinheiro. Joia. Bem. Se fosse hoje, Jesus. Toma um carro aqui. Vem dinheiro para você fazer a obra. Toma aqui, Jesus. A minha correntinha de ouro. Ah, você está se canalizando, mas está aí. Está aí. Ou não? Está aqui na sua Bíblia? Conferem. Às vezes a gente fez alguma mudança. E muitas outras. Quantas mulheres? Muitas. Faziam o quê? Ajudavam. A sustentar Jesus. O quê que Jesus fazia, irmão? Hã? Me diga o quê que Jesus mais fazia? Hã? Orava. O que mais? Pregava mensagens. Curava e expulsava demônios. O que mais Jesus fazia? Hã? Porque tem muita gente que fala. O pastor não trabalha. Você sabe o que é que você orar todo dia? Você acha que orar todo dia não é trabalho? Você acha que aconselhar pessoas não é trabalho? Você acha que domingo, depois do culto, você vem para o pastor contar que você comprou um carro novo. E ele fica feliz. E na hora que você vira as costas, vem e fala, pastor roubaram o meu carro. E ele fica triste. No mesmo minuto. Um está separando, um está casando. Fora os nossos problemas. Não é trabalho? Jesus só orar. Jesus só orava, irmão. Só lia a Bíblia. Só pregava. E pessoas faziam o quê? Sustentavam. E está onde isso? Na Bíblia. No outro testamento. Continua por favor aí. 1 Timóteo 5, 17 e 19. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz, não abordasse o boi enquanto está decolhando o cereal e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Mais um texto falando sobre cuidar, honrar e abençoar quem está à frente. E o último, 2 Coríntios 11, de 7 a 9. Será que cometi algum pecado ao me humilhar, a fim de elevá-los, pregando a vocês gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, ele recebeu de outras igrejas, deixou de receber daquela igreja, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não foi um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, subiram aquilo de que eu necessitava, fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Olha só irmãos, Paulo estava cuidando de uma igreja e por algum motivo, talvez tinha gente lá que tinha problema de dar salário para o pastor, de ajudar, ele falou, eu não vou pegar nada dessa igreja, mas outras igrejas se levantaram para sustentá-lo. Jamais eu poderia irmãos, oferecer algo que eu ofereço para o corpo de Cristo, viajar, ministrar, casamentos restaurados, mil coisas, se eu não fosse tempo integral para o ministério, jamais. Jamais, então eu tenho que viver, os pastores tem que viver o que a Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. E por que você está falando isso pastor? Porque ainda existe muita gente, mesmo com um bom coração, mesmo que não entende que o que nós estamos fazendo, que é um chamado, é bíblico, é ordem e vontade de Deus e é trabalho, dá trabalho fazer o que a gente faz. E ainda somos muitas vezes apedrejados e desonrados. Se tem uma coisa que a gente tem que fazer irmãos, é honrar as pessoas que cuidam de nós espiritualmente. Eu conheço tanta gente irmãos, que está debaixo da cobertura, só nos hericórdios de Deus. Cobertura de gente que não é séria, de gente que não abençoa, de gente que não é bom exemplo, e as pessoas às vezes não valorizam o fato de estarem debaixo de uma liderança. Quantos anos essa igreja está aqui, quantos anos esses pastores estão aqui, não tem um escândalo, não tem uma adultéria, não tem uma história com dinheiro em mãos, louvado seja Deus. Vocês estão debaixo de uma cobertura maravilhosa, abençoada, devem agradecer a Deus por isso e honrar a cobertura de vocês. Quem me entendeu, diga amém. Foi o que nós lemos agora. Se nós temos abençoado vocês espiritualmente, seria muito a gente ser abençoado materialmente. Eu contei para o pastor Márcio, uma moça da nossa equipe, agora, poxa, ela tem trinta e tantos anos, nunca andou de patins na vida, inventou de comprar um patins. Estou indo para Belo Horizonte, sábado, o marido dela, o pastor, minha esposa, não comprou um patins? Ele me levou no aeroporto, eu falei, na hora eu falei, gente, não vai dar certo. Eu não falei, irmão, porque a palavra tem poder, mas eu pensei, não vai dar certo, ela deve estar até meia gordinha. Eu falei, quando ela cair? Eu falei, meu Deus, eu pensei logo no cócci, não é, vai inventar tudo. Bom, a gente está velho, ele tem 10 anos atrás, e parece que o osso não sente, o músculo não sente, mas a gente está ficando cada vez mais duro, mais... Sabe o que é? Tem que vigiar, e a irmã andou de patins, o marido correndo atrás, imagina a cena. Não, eu fiquei imaginando a cena, ele se passou, eu ficava o tempo inteiro, e ela andando. Se ela caísse, era o pior, porque ele é magrinho, ele ia matar, ele ia matar. E ela conseguiu andar, irmão. E amanhã, pastor, isso foi sábado, levamos pelo horizonte. Amanhã, eu vou levar ela no parque da cidade, que é um lugar próprio. Falei, aí eu falei, rapaz... A Maíra, minha esposa, para com isso, deixa ela dar certo, Anderson. Que bom que a Cris achou uma coisa que ela gosta. E eu falei, amor, amor, ela não dá um pólio. E ela, amor. Resultado, no domingo mesmo, quebrou o pé. Quebrou o pé, quebrou. E ela que administra o nosso escritório, a família de excesso. E ela me ligou, ela me mandou mensagem, pastor, estou arrasado. Eu caí, quebrei o pé, caí em cima do meu próprio pé. Eu falei, nossa, eu caí. Como é que eu não arranco esse pé fora, meu irmão? E aí, ela falou, pastor, eu estou me sentindo uma irresponsável. E não sei o quê, mas pode ficar tranquilo. Eu vou trazer o computador para casa. Eu vou ficar resolvendo aqui. E eu não tive como engessar, porque estava inchado, falou, falou, falou. E tal, e tal, e tal. Aí sabe o que a minha esposa fez, irmãos? A minha esposa mandou um vídeo para as discípulas dela. Gente, sua pastora, ela cuida de uma das nossas igrejas. Não está com a gente na sede. Sua pastora caiu, quebrou o pé, e ela não tem empregada. Então, agora é a hora de vocês retribuírem. Abençam que ela é uma vida de vocês. Vai lá, faz uma escalinha. Ajuda elas, faz, sei lá, uma faxina. Ela dá uma lavada na roupa, e etc. Irmão, eu louvo a Deus pela minha esposa. E lamento o fato de alguém precisar fazer isso. Porque isso deveria ser o quê? Automático. Minha pastora, eu sei da situação dela, vou lá cuidar dela. Vou lá ajudá-la. Vou lá servi-la. Mas, graças a Deus, a gente passou isso para a nossa equipe de discipulado, que são as, aspas, do mesmo nível. E para as discípulas dela, e fizeram lá uma escalinha. Estão cozinhando para ela. Estão arrumando a casa para ela. Estão ajudando ela. E estão alivando esse momento que para ela foi, né, difícil. Eu falei, agora faz uma coisa. Minha filha, vende esse vídeo. Desista esse sonho nessa altura do campeonato. Não é de Deus mesmo. Então, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem que aprender a honrar. A ver os nossos pastores e querer o bem deles. Abençoar a vida deles. Por quê? Porque quando a gente honra, irmãos, a gente atrai bênção para nós. Amém? Agora eu quero terminar com uma coisa fortíssima. Por favor, você arruma na cadeira. Fazer uma pergunta. Vamos ver se você vai ter coragem de responder. Afinal de contas, pastor. Para ser de Jesus, eu tenho que dar 10%? Qual você acha que é a resposta? Afinal de contas, pastor. Para ser crente, eu tenho que ser desivista? Eu tenho que dar os 10%? Sim ou não? Sim. Não! 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 Vamos ver o que é essa resposta. Mateus 13, 44 a 46. Ó, eu não sei se o pastor Márcio me convida mais. Eu não sei se você vai ficar com raiva de mim. Mas isso aqui é para quem não dizima. Você não quer ser desivista? Não. Quero não, pastor. Não concordo. Então, você vai viver o padrão do Novo Testamento. Você vai me ajudando. Olha para mim. Se não quiser olhar, é porque não está desimando. Olha para mim. E fala para essa pessoa. Você não quer dizimar, não? Diz-me é coisa da lei. É do Velho Testamento. É do judeu. Fala, então você vai viver o Novo Testamento. Então, vamos viver o Novo Testamento. O rei dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem tendo encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria. Foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Continua. O rei dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Para ser de Jesus, você não tem que dar 10%, você não tem que dar oferta, nem 12, nem 15, nem 18, nem 20. Se você quer ser de Jesus, você tem que dar tudo. Tudo. Esse é o padrão do Novo Testamento. É dar tudo. Ué, só esse texto aí não? Não? Vamos primeiro, primeiro, vamos Atos 4, 34 a 37. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda. E o colocavam aos pés dos apóstolos que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Continua. José, um levita de Chipe, aqui os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vamos lá para o Atos 5, a partir do verso 1. Um homem chamado Ananias, com safira sua mulher, também vendeu uma comunidade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração? Olha aí irmão, olha aí o mamão, olha aí o dinheiro, olha aí o Deus que concorre com Jesus. A ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Está falando de dízimo aqui irmão? Está falando de dízimo? Está falando de oferta? Está falando de porcentagem? Ele vendeu a propriedade lá por 100 mil reais, ele pegou 60 mil, 40 mil, 80 mil, ele pegou muito mais do que o dízimo oferta. Muito mais, ele chegou lá e foi ofertar. E Pedro deu essa bronca aí. Ela não pertencia a você, é bonitão, a propriedade era sua. E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de três horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi por esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu, sim, foi esse mesmo. A Ananias e essa filha é um exemplo de casal que entra em acordo, só que entrou em acordo por mal. Os casais ficam brigando entre acordo, esses miseráveis entraram em acordo, para fazer o que não devia. É um exemplo de um lado e para o outro não é. Pedro lhe disse, por que você entrar em acordo para tentar o espírito do Senhor? Veja, estão a porta os pés que sepultaram o seu marido e eles levarão você também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele, então os moços entraram encontrando a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Marcos 12, eu quero te mostrar lá, Bíblia 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro na caixa da oferta. Olha, você imagina que eu sou seu pastor, ou o pastor Márcio mesmo, põe só um gasofiláceo aqui, um baú para receber as ofertas, e quando você vem trazer a oferta, ele fala assim, deixa eu ver o que você está dando aí. Mostra o cheque, deixa eu ver o boletim do cartão, cada um hoje, todo mundo quer ofertar, eu quero ver. Hã? O que você ia fazer aí? Que isso, o pastor era mercenário. O que o pastor quer saber? Ué, mas Jesus fez isso, o pastor? Ué, naquela época era morada. O povo chegava lá e fazia... Ou então... E Jesus ficou fazendo o que durante o culto, irmão? Hã? Ele ficou, ele decidiu durante o culto observar o povo colocando o dinheiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver o pessoal ver. Deixa eu ver o pessoal contribuindo. Isso tudo está na Bíblia da noite, a gente não percebe muito, né, quando vê, né? Aí, ele viu muitos ricos lançarem ali grandes quantias. Vinha gente, com grana, e ó... Ó o barulheiro todo mundo, uau, aquele ali deu ofertaço. E Jesus? Olha. Passei para nós. Então, uma viúva pobre chegou, se colocou duas pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Falei, falei, todo mundo, e zerado. Chamando assim os seus discípulos, gente, gente, vem cá, vem cá vocês, vem cá, vem cá Pedro, vem cá João, vem cá os doze, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega aqui. Ô Jesus. Ó, essa viúva colocou na caixa de ofertas mais do que os outros. Volta o verso 42, uma viúva pobre, a viúva era o quê, gente? Pobre. E ela colocou o quê ali? Continua. Ele chamou os discípulos e comentou que o que a mulher tinha feito foi tremendo. Jesus chegou e falou assim, gente, Judas, mulher pobre com duas moedinhas, pega lá um pouco do dinheiro, dá para ela lá, fez isso? O que é isso moça? Você é pobre, você não pode ofertar não. Fez isso? O que que ele fez? Ele elogiou, ele aplaudiu e se impressionou com essa mulher, porque ele, estou indo para o verso 44 para nós, todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu, deu o quê, gente? Tudo o que ela possui. Tinha um cara na minha igreja desempregado, passando a necessidade, meu irmão, te ajudando com o cesto, arrumou um emprego. E ele chegou no meu gabinete com o primeiro salário dele, marcou um atendimento, achei que era para conversar alguma coisa, cheguei com o primeiro salário dele. Pastor, eu fiz um voto com Deus sobre o meu primeiro salário, era dele. Quando eu vim aqui, meu irmão, eu falei, não, não, você não pode fazer isso. E ele falou, não, pastor, mas eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, não, mas você tem mulher, você tem uma filha recém-nascida, deixa eu te falar, você fez um pódio todo, eu sou seu pastor e eu vou te liberar. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse valor que você tem que dar aqui, nós vamos dividir ele aí em cinco vezes, dez vezes, você vai cumprir o seu voto. Você vai dar, por exemplo, os mil reais em dez de cem. Irmão, aquele homem falou, pastor, não, cara, eu sou seu sacerdote, eu tenho autorização para dizer isso. Você entendeu? Tá bom. Então, tirou, deixou os cem, levou os novecentos. Irmão, quando aquele homem sai pela porta, eu levei uma impressão de Deus, tão violenta, que eu clamei pela misericórdia de Deus. Quase que eu chamo o cara para trás e mando entrega o dinheiro. Ele falou, quem mandou você se render isso? Mas eu fui muito arrependido, como eu não me lembro, poucas da minha vida. Por quê? Como a humanidade, a gente vê um desse, desse aí, fala o quê? O que é isso? Agora, irmão, vai dar tudo para a gente poder fazer, agora a gente tem que subir o bássaro. Jesus não arrependê-lo, não mandou devolver o dinheiro, não mandou fazer nada, e disse, olha, ela deu tudo, parabéns, é isso aí. E porque ele conhece o princípio, que implanta muito, coge muito. Quando você está com Jesus, você tem que dar o quê, gente? Tudo. Vamos ver mais um texto? Aliás, é esse aí. Então, Jesus elogia. Assim, Mateus 19, esse é o último. Mateus 19, 17. Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Não matarás, anuterarás, portarás, terás falta de testemunho. Honra teu pai e tua mãe, anotei o próximo como a ti mesmo. Dele, disse-lhe o jovem, a tudo isso que é obedecido, o que me falta? Jesus respondeu. Ó, você tem feito um bocado de coisa boa do mandamento? Tem alguma coisa para você. Vende os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você vai ter o tesouro dos seus. Depois vem e siga. Pode passar? Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Jesus e seus discípulos, digam a verdade, dificilmente um rico entra no reino dos céus. Coração. Pode passar? E digo ainda, é mais fácil passar um cabelo para o fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, toda vez que alguém vier falar para você que o dízimo é do Velho Testamento, é da lei, você fala, então vamos ver o meu novo testamento, que o povo dava tudo, vendia tudo, entregava tudo, soltava tudo. Sabe por quê, irmão? Porque, na verdade, o nosso coração tem que ser esse. Eu não posso pensar que eu dei isso aqui, aquilo correto. Ó, pastor, eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, agora o resto é meu. Não, tudo que nós temos é de Deus. Salmo 24.1, o Senhor é dono da terra, tudo que nela tem e de todos os que nele habitam. Então, irmão, o nosso negócio com Deus é tudo. Não penso a 10% resolver de jeito nenhum. Minha vida, meu dinheiro, meu carro, minha casa está à disposição de Deus. Eu tenho uma obrigação, fora disso, é uma exceção. Mas o que eu quero te mostrar aqui, é que espírito, alma, corpo, vida, tem que estar tudo na mão de Deus. Lembrando que Ele é bom e a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Você quer prosperar? Você quer vencer? Você quer ser abençoado? Você quer andar correto com Deus? Quero, pastor, guarda o teu coração. Tudo que a gente falou domingo e segunda e hoje, guarda o teu coração. Você quer andar correto com Deus? Quer fazer a coisa certinha? Seja desimista. Você quer fazer a coisa certinha? Seja ofertante. Você quer prosperar? Creia na Bíblia. Você quer fazer a coisa certinha? Para de questionar coisas que a Bíblia estabeleceu. Dinheiro, honrar o seu sacerdote, cuidar dos pastores. Você quer andar certinho? Quero, pastor. Jesus, tudo é teu. Tudo é teu. Um homem milionário, milionário, da família Uber, sentado na sua fazenda nos Estados Unidos, olhando os campos, isso é a história de Bernadê, irmãos. Olhando os tratores, fazendo as colheitas e agradecendo a Deus. Obrigado, irmãos. Obrigado pela minha casa, pela minha família, pelo dinheiro. Deus falou com ele. Enquanto você está aqui, milhares estão morrendo para o inferno do Brasil. Naquele dia, ele foi chamado por Deus. Todos os milionários são chamados? Não, mas ele foi. E ele pegou tudo o que ele tinha e veio para o Brasil. Começou um trabalho em Minas, Goiás, foi para Santarém. Começou um trabalho nos ribeirinhos. A frota naval da igreja desse pastor hoje é maior do que a da Marinha, em Santarém. São mais de 400 igrejas nos ribeirinhos. São mais de 60 mil membros só na igreja em Santarém. E eu não sei quantas mil igrejas abertas no Brasil e no mundo. Só no Japão, onde ele tem mais de 300 membros japoneses. 300 japoneses convertidos é como se fossem 30 mil membros aqui numa igreja no Brasil. Ganhando alma, abençoando vida. Sabe por quê? Porque não deixou o dinheiro dominar o coração. Ele disse, tudo eu entrego para Deus. A gente tem coragem de fazer isso, não é isso? A gente é de Jesus o suficiente para sempre pedir tudo e entregar tudo? Se ele falar hoje, entrega? Manda. Eu não estou falando para você fazer isso, não estou falando para você perguntar para mim hoje. Ricardo, me dá o seu carro. Me dá a sua casa. Me entrega. Como é que está o nosso coração? Qual é a nossa perspectiva de terra e de céu? De plantio aqui e de colheita aqui, de plantio lá e de colheita lá. Onde está de verdade, irmãos, o nosso coração? Onde está o nosso coração? Então, a prosperidade, a riqueza, a abundância vai vir quando Deus olhar o nosso coração. Quando Deus souber que Ele pode derramar e que aquilo não vai nos dominar, que aquilo não vai nos prejudicar. Ele não vai nos dar para a gente se perder e abandonar. E eu nem quero, eu nem quero, Senhor, não me dê nada que eu não esteja em condições de administrar. Eu preciso ter prosperidade de alma para ter prosperidade financeira. Feche seus olhos agora.